tela. Bom, então, a gravação começou, por favor, registre em presença. Isso, por favor. Muito bem. Bom, como eu estava dizendo, enquanto vocês estão registrando a presença, eu vou abrindo aqui uma... É, eu vou abrindo aqui uma tela, e hoje nós vamos, então, como eu estava dizendo, nós vamos tratar da modelagem da turbulência. Vamos tratar da modelagem da turbulência. Muito bem. Bom, como a gente viu na semana passada, a turbulência é um fenômeno, de fato, de difícil previsão, né, do seu comportamento, né, basicamente porque se trata de um fenômeno que se desenvolve nas mais variadas escalas no fluido, né, ou seja, é um fenômeno que é, digamos, resultante do comportamento do fluido, né, com os seus arredores e contra ele próprio, né, nas mais diversas escalas, né, desde a escala, da grande escala, né, da escala de produção de turbulência até as pequenas escalas, né, que são as escalas de dissipação de energia cinética turbulenta, né, quando essa energia cinética se converte em calor. E nós vimos, né, que, inclusive, segundo a teoria K41 de Komogorov, de 1941, a gente possui aquela cascata de energia de Komogorov, onde isso fica bem claro, né, quais são as regiões, né, de injeção de turbulência e regiões de dissipação de energia cinética turbulenta, né. Então, nesse aspecto, notem que, quanto a essa questão, né, geométrica e caótica da turbulência, notem que é um fenômeno de difícil previsão. Então, praticamente impredicível, né, a não ser que a gente utilize realmente ferramentas da estatística. Porém, também não é bem assim, né, há características, né, da turbulência e alguns fenômenos da turbulência que são, digamos, de fácil observação, né, utilizando a estatística. E aí, a partir daí, você começa, então, a modelar, né, algumas, algumas das, das, das grandezas, né, mais importantes relacionadas à turbulência, como, por exemplo, escala de turbilhões, como, por exemplo, intensidade média de turbilhões e alguns fenômenos, como a própria produção da turbulência, a mistura turbulenta e a dissipação ou, é, decaimento da turbulência. Todos esses, todos esses fenômenos que são, é, obviamente, relacionados, né, a interação da turbulência com uma estrutura ou contra, contra outras camadas de fluido, que resulta, né, em grandezas que são de interesse, né, da ciência e da engenharia, tá. Como eu sempre digo, né, não se esqueçam de me interromper quando tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário em relação à aula, né, porque eu vejo aqui, por enquanto, nós temos apenas, é, a presença de vocês, tá. O material da aula de hoje se baseia, né, no nosso, nossas notas de aula, tá. Tem, tem um, essa, tem esses slides lá no site do curso, né, e seria interessante que vocês, é, consultassem também, tá. Aliás, esse, eu abri duas vezes, tá, que vocês consultassem, onde vocês têm algum, um resumo do que a gente vai ver na aula de hoje, tá, porém, é importante que vocês sigam, né, o capítulo 12, né, das nossas notas de aula, principalmente a partir da página 100, tá, que é onde a gente começa a falar da, da hipótese de Buzinesse, que é o ponto de partida, né, para a teoria do comprimento de mistura de Prantio, tá, que é o primeiro que a gente vai ver, o comprimento de mistura de Prantio é, digamos, o que a gente chama também de modelo zero equação, ou a primeira, o primeiro modelo da turbulência que surgiu, tá, e com o qual a gente vai, a gente vai utilizar, digamos, essa teoria para compreender os fundamentos da turbulência, né, ou da modelagem da turbulência e também para resolver exercícios, tá, porque aí dá para a gente resolver muita coisa, digamos, com papel e lápis, tá, e caneta, né, e você não precisa de um computador para fazer isso, tá. Daí eu acho que vocês podem avançar para teorias um pouco mais sofisticadas, como a K-Epsilon, K-Omega, simulação de grande escala, simulação numérica direta, aí vocês, aí se vocês resolverem estudar turbulência, tem muita coisa para estudar, tá bom? Tá jóia? Então, eu acho assim, eu acho que a primeira coisa é a gente falar sobre o hipótese de Buzinés, através dela, a gente realmente avança, né, no, para, digamos, poder começar a estudar, de fato, a teoria, né, da camada de mistura de prante, tá, é, como a gente viu na semana passada, né, tá aqui, essa transparência que se refere justamente ao trabalho de Joseph Buzinés, que é de 1877, ele propôs, né, que processos de transferência de quantidade de movimento molecular e turbulenta são, de certa forma, análoga. Esse, essa, essa hipótese, ela vem da observação prática, é, basicamente, quando você tem, né, um escoamento turbulento, se a gente analisar a tensão cisalhante, né, que é, digamos, uma característica global importante dos escoamentos turbulentos, se a gente analisar um perfil de velocidades turbulento, né, por exemplo, vamos fazer o seguinte desenho aqui, um desenho bastante simples, vamos imaginar aqui um perfil de velocidades, tá, sobre uma placa plana, né, se a gente pegar aqui um perfil de velocidades laminar, né, a gente teria algo mais ou menos assim, algo mais ou menos assim, tá, se a gente tiver um perfil turbulento, a gente vai ter algo mais ou menos assim, tá, digamos que aqui seja uma velocidade, se a gente tem uma velocidade, uma velocidade é u, tá, média no tempo, tá, porque é turbulento, aqui a posição dela em y, né, né, aqui a gente teria coordenada x, aqui a coordenada y, então u, de fato, é a componente x do vetor de velocidade, aqui a coordenada y, né, o que a gente percebe, né, quando a gente analisa esses perfis de velocidade? Primeiro, que o perfil de velocidade do escoamento turbulento, ele é mais achatado, né, ele é mais achatado, tem, digamos, uma quantidade de movimento maior próxima da parede, né, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que a tensão cisalhante, né, segundo Isaac Newton, a gente sabe que a tensão cisalhante, né, que a gente sabe que da lei da viscosidade de Newton é a viscosidade vezes, né, o gradiente de velocidade, né, d, u, d, y, essa derivada eu quero que vocês prestem atenção nela, ó, se a gente vier aqui, se a gente vier aqui na, e for analisar esse perfil de velocidade, né, digamos que a viscosidade seja a mesma, tá, nas duas situações, a gente percebe o quê? A gente percebe que a tensão de cisalhamento, olha, no escoamento turbulento, tensão de cisalhamento, olha, ela é muito mais intensa no escoamento turbulento do que no escoamento laminar, tá, isso tá claro aqui, entendeu? Então, obviamente, eu tô analisando a tensão de cisalhamento na parede, tá, eu tô analisando isso aqui, ó, né, quando y é igual a zero, tá entendendo? Então, notem, né, que no escoamento turbulento, o gradiente de velocidade, né, essa derivada é muito mais intensa, tá, e isso se verifica globalmente, por exemplo, quando a gente mede, né, uma queda de pressão, por exemplo, numa tubulação horizontal, tá, não tem efeito da gravidade, regime permanente, escoamento incompressível, tá, e aí você mede o delta P, a diferença de pressão entre dois pontos, né, no escoamento de tubulação. E a gente sabe também, fazendo um balanço de massas, um balanço de massa bem, né, bem simples, né, a gente sabe, né, que existe uma relação entre a tensão cisalhante, né, e a queda de pressão, né, que é dada basicamente pelo raio, né, o raio da tubulação sobre dois, vezes, né, delta P, a queda de pressão, né, sobre a distância entre as tomadas de pressão, certo? A gente tem isso daí, ó. Então existe uma relação entre a queda de pressão e a tensão cisalhante, essa mesma que eu tô colocando aí na, 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 em destaque, entenderam? Então, assim, pela medição da queda de pressão, a gente percebe, existe uma relação direta de proporcionalidade com a tensão cisalhante. Então, o que acontece? Quando você, por exemplo, você tá ali no limite, ali, por exemplo, entre o regime laminar e turbulento, por exemplo, eu tô num Reynolds próximo de 2 mil, numa tubulação, por exemplo, vocês sabem que o Reynolds crítico de transição, do regime laminar para o regime turbulento numa tubulação, é 2 mil, né. Mas imaginem o seguinte, a transição para turbulência, vocês viram que depende da intensidade da perturbação injetada no escoamento laminar, né, nós vimos isso na aula passada. Então, imagina o seguinte, eu tô com o número de Reynolds de 1999, escoamento é laminar, tá, então a tensão cisalhante que eu observo, né, que eu meço, que tem, que a medida através desse delta P, essa queda de pressão, entendeu, tem relação com esse, ó, com esse, com essa derivada, entendeu, com esse perfil de velocidade. Aí, o que eu faço? Eu perturbo o escoamento. Como? Eu posso, eu posso simplesmente colocar o tubo para vibrar. Eu coloco um vibrador nesse tubo, onde tá tendo esse escoamento laminar, com o Reynolds de 1999, entendeu, através de um sistema mecânico, eu boto ele para vibrar numa certa frequência, frequência essa, que talvez seja da ordem da frequência, entendeu, relacionada à transição, tá, isso existe também, estabilidade do dinâmico. E aí, né, para a mesma vazão, o escoamento transiciona para o regime turbulento, entendeu? Vocês entenderam? Ou seja, eu causei uma transição precoce, com o número de Reynolds abaixo de 2 mil, mas muito próximo de 2 mil, né, para as mesmas condições de escoamento, mesmo fluido, mesmo vazão, regime permanente, compressivo, só transicionou de laminar para turbulento. Pois bem, ao fazer isso, entendeu, essa queda de pressão aumenta significativamente, e o meu transutor de pressão diferencial vai acusar isso, no laboratório, entendeu? Isso aconteceu por quê? Porque no regime turbulento, olha, a tensão cisalente é maior, olha, olha aqui o gradiente de velocidade, já muito mais intenso, entenderam? Então, esse tipo de observação prática, esse tipo de observação prática, entendeu, foi o que levou pessoas como Businesse, né, a chegar à conclusão óbvia que quando o escoamento é turbulento, surge aparentemente uma viscosidade adicional, uma viscosidade relacionada à turbulência, turbulência, uma viscosidade turbulenta, como ele chamou, entendeu? Haveria, portanto, uma equação semelhante à lei da viscosidade de Newton, né, que seria essa daqui que eu destaco agora, só que ao invés de eu ter um gradiente de velocidades, instantâneas, né, aqui no numerador aqui da derivada desse gradiente, não, eu tenho aqui o arauá, olha, um barra, esse barra indica a média temporal, eu teria um perfil médio de velocidades, médio no tempo, né, e aqui onde eu tenho o mi, que é a viscosidade dinâmica de Newton, eu teria uma nova viscosidade, que seria a viscosidade turbulenta de Businesse, estão entendendo? Notem que é bem, bem lógico. Se o escoamento turbulento, ele dissipa mais energia que o escoamento laminar, e a dissipação de energia, ela está relacionada à propriedade física, viscosidade, entendeu? A impressão que dá é que o escoamento turbulento é mais viscoso, não é? Vocês concordam comigo? Parece óbvio, né? Certo? E a partir dessa ideia, é que se desenvolve, né, todo esse trabalho de modelagem da turbulência, pelo menos os clássicos, os modelos clássicos. Há outros modelos que se baseiam em outras análises, né? Esse tipo de abordagem também tem suas limitações, obviamente, mas eu acho que não vem ao caso, nesse momento do curso, que é um mero curso introdutório, né, de mecânica dos fluidos, e a gente se aprofundar a esse ponto. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Bom, tem mais algumas coisinhas que eu queria, mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui um novo slide. Outra coisa que eu acho interessante, a gente é, basicamente, fazer essa modelagem, tendo como referência os conceitos fundamentais da mecânica dos fluidos, tá? Ou seja, sem inventar nada. A gente parte do que a gente conhece. A gente partiu da lei da viscosidade de Newton e chegamos no conceito, através da hipótese de Businesse, chegamos no conceito da viscosidade turbulenta. Certo? Olha, a gente partiu de algo clássico, conhecido, lei da viscosidade de Newton. Tem uma outra coisa que é interessante, que é a questão da definição de viscosidade turbulenta. Vamos considerar que a hipótese de Businesse, ela é válida, que é a definição de viscosidade turbulenta. Então, olha só que interessante. A gente sabe que, pelo menos para gases, a gente sabe que, pelo menos para gases, da teoria cinética dos gases, a gente sabe que viscosidade cinemática, viscosidade cinemática, que normalmente é denotada pela letra grega Ni, viscosidade cinemática, ela é proporcional, a gente sabe muito bem disso, isso é da teoria cinética dos gases, isso é física clássica, isso é proporcional à distância média entre as moléculas, o que a gente chama também de espaçamento molecular, vezes uma velocidade, que é a velocidade molecular. Está certo? Isso vem lá da teoria cinética dos gases. A viscosidade é modelada como uma transferência de quantidade de movimento, só que num nível molecular. Então, a viscosidade cinemática, ela seria isso. Segundo a teoria cinética dos gases, isso bate muito bem a teoria com a prática, a gente consegue prever, teoricamente, realmente a viscosidade de gases, dado uma condição de temperatura e pressão. Certo? Isso é no nível molecular. Eu estou tendo alguma dificuldade para escrever aqui, como vocês podem perceber. Espero que vocês entendam que eu escrevi molecular aqui, tá? Tá bom? Ok. Como é que se passa, então, dessa análise no nível molecular, no nível atômico, assim, para o nível macroscópico, para o nível dos vórtices turbulentos, de maneira absolutamente análoga. Aquela viscosidade turbulenta de buzinesse, entendeu? Que vai ser o mi e t, vai ser proporcional agora à coisa semelhante. Só que, aqui entra, o que eu vou chamar de escala do vórtice, e aqui a velocidade do vórtice. Entendeu? Isso aqui seria já na escala, entendeu? Escala dos vórtices. Entendeu? Estão conseguindo entender isso? Então, esse L e E, o que a gente chama de escala, ou tamanho dos turbilhões, e o V e E, seria a velocidade dos turbilhões. Ou seja, isso explica, inclusive, por que o perfil de velocidades no escoamento turbulento, por que ele é mais achatado, entendeu? Perto, perto da parede. Por que ele é mais achatado, perto da parede? Entende? Por que isso? Justamente porque você tem, escala, vórtices turbulentos, carregando quantidade de movimento, de uma camada superior para uma camada inferior, entendeu? Isso no nível da escala do vórtice. Ou seja, a mistura na turbulenta, ela é mais eficiente do que no escoamento laminar. Estão entendendo? Ela é mais intensa. Não se esqueçam que a turbulência é um fenômeno altamente difusivo. No escoamento laminar, a única difusão que pode ocorrer é a difusão molecular. Já no escoamento turbulento, você tem uma difusão adicional, que é a difusão turbulenta. Que está relacionada a esse mid-T, que está aí, que eu acabei de colocar, que é essa viscosidade turbulenta adicional, aparente. Isso é aparente. Tá bom? De onde que saiu esse conceito de que a viscosidade cinemática ela é o produto de uma escala de comprimento para uma escala de velocidade, né? Ora, isso aqui é muito simples de compreender. Por exemplo, vamos para a lei da viscosidade de Newton de novo. A tensão cisalente é a viscosidade vezes o gradiente de velocidade de U, D, Y, não, certo? Vamos partir aqui de novo da lei da viscosidade de Newton. Só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir essa expressão, nós vamos dividir ela pela densidade do fluido. que para um discoamento incompreensível é uma constante. Então a gente passa a ter a tensão cisalente sobre a densidade e vai ser igual à viscosidade cinemática, como a gente sabe que a viscosidade cinemática é a viscosidade dinâmica pela densidade, né? E aqui você tem DU. Opa, mas eu estou... Preciso fazer um curso para aprender a mexer com esse negócio aqui, viu? Com essa tela aqui. Ah, agora melhorou. Certo? Muito bem, se você analisar quais são as unidades de tensão sobre Rho, vai perceber que nós temos aqui, ó, simplesmente energia joule por quilograma, ou seja, energia dissipada, entendeu? Joule por quilograma de fluido que está escoando, tá bom? Essa expressão, isso é a tensão cisalente, isso vai estar relacionado com o efeito viscoso, o efeito dissipativo. Essa razão, tensão sobre a densidade que é dada em energia por quilograma, em joule por quilograma, essa grandeza está relacionada com dissipação de energia, tá? Está relacionada com dissipação de energia. E note que é uma energia por unidade de massa, vocês já fizeram turbulência, né? É uma energia específica. Certo? É uma energia específica. Hum, interessante. A gente poderia dizer, então, que essa energia específica, entendeu? Ela poderia ser proporcional, então, essa energia específica, dissipativa, ela poderia ser proporcional, então, caramba, vamos lá de novo. opaí, o professor é AD, é amador, tá? Então, tá aí. Ela vai ser proporcional, então, à viscosidade cinemática vezes o produto de uma escala de velocidade por uma escala de comprimento, exatamente. Comprimei as notas aqui, ó. Certo? Hum, interessante. E eu posso isolar, então, ó, vamos isolar a viscosidade cinemática, né? Se a gente isola aqui a viscosidade cinemática, o mi, a gente vai ter que, essa viscosidade cinemática, ela vai ser proporcional, então, à escala de comprimento, né? vezes essa energia, né? De dissipação específica, né? Sobre a escala de velocidade. Certo? Hum, até aí tudo bem. Só que nós vamos fazer mais. Nós vamos considerar que essa energia, entendeu? Que é dissipada, seria a mesma que é injetada. Energia cinética turbulenta. Entendeu? É uma questão de balanço de energia, ou seja, toda a energia produzida nas grandes escalas, ela vai ser dissipada nas pequenas escalas. Você lembra da teoria de Komogorov? Tá? Se a gente puder fazer esse balanço de energia, tá? Então, isso aqui se torna proporcional, né? Vamos fazer o seguinte. Aqui ficou meio, meio, apertado. Eu vou continuar aqui, ó, para a gente ficar na mesma tela, eu vou continuar aqui do lado de cá, tá? Eu vou vir para cá, tá bom? Então, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, a minha viscosidade cinemática, então, ela vai ser proporcional, ó, porque não é igual, não, tá? Proporcional ao quê? A minha escala de comprimento, tá? A minha energia cinética turbulenta específica, que é a velocidade ao quadrado, tá? Sobre U, também, escala de velocidade. Corta esse com esse, sobrando um aqui, eu fico que a viscosidade cinemática vai ser proporcional a uma escala de comprimento vezes uma escala de velocidade, tá? Entenderam de onde vem? Entenderam de onde vem isso daqui, ó? Certo, gente? Daí que vem essa questão, né, que é bem, bem clara, né, na teoria cinética dos gases, mas, no caso da turbulência, né, estaria relacionado, realmente, com essa relação entre criação de turbulência ou produção de turbulência e dissipação de turbulência, né, aí esse balanço de energia, né, que se verifica aqui. Tá certo, gente? Ficou claro isso? Muito bem. Perfeito. Ok. Então, o que que acontece? A gente começa dessa forma. Outra questão é a caracterização da turbulência, né, pra você conseguir, digamos, modelar, né, a turbulência, você precisa dizer o que que é esse Y, o que que é esse U, quais seriam as características da turbulência, que, digamos, que podem ser utilizados, por exemplo, pra derivar esse esse perfil de velocidade, ou seja, pra aplicar, basicamente, é, a expressão, né, da viscosidade, da dissipação de energia no escoamento turbulento. Isso se dá através, né, como eu já disse, da estatística, né, através de algumas características do escoamento turbulento, né, médias no tempo, né, que tem alguma ordem, que tem algum padrão, que a gente consegue compreender, tá? Quais seriam as características da turbulência, né? Ora, abrindo aqui mais um slide, quais seriam as características da turbulência, né? Então, se a gente for analisar as características, né, do escoamento turbulento, eu não entendi o que aconteceu, o negócio apagou, comprar uma caneta melhor, talvez, de novo, deu problema, tentar pela terceira vez, senão eu vou ter que fazer outra coisa. É que a gente não tinha ativado a canetinha. Então, olha só, se a gente analisar as características da turbulência, a gente poderia dizer que tem duas características bem fundamentais, uma é a escala média dos turbilhões, tá? a escala média dos turbilhões. A gente pode chamar aqui, no caso, talvez por LE, tá? E o 2, a segunda característica da turbulência, é a intensidade média dos turbilhões. Intensidade média dos turbilhões. A gente talvez veja um filme daqui a pouco onde isso fica bem claro, tá? Isso é obtido através de flutuações de velocidade, tá? Essas duas escalas, tá? Isso é obtido através dos turbilhões de velocidade. Como assim? Ora, se a gente tiver, se a gente fizer esse diagrama aqui, ó, se a gente fizer aqui nesse eixo eu vou colocar velocidade, tá? Aqui nesse eixo aqui eu vou colocar tempo, tá bom? Se a gente coletar um sinal de um escoamento turbulento no tempo, usando o osciloscópio, por exemplo, a gente vai ver basicamente para uma situação de regime permanente e para uma posição no espaço fixa, a gente vai ver um sinal mais ou menos assim, ó. Tá? Desse sinal, né, desse sinal no tempo, a gente consegue obter algumas informações importantes sobre o escoamento turbulento. Por exemplo, a gente pode colocar aqui, definir aqui uma velocidade, que talvez seja a velocidade, a gente poderia chamar isso aqui de velocidade média do escoamento, Seria talvez, eu posso notar pela essa barra aqui que indica a média temporal, tá? Certo? Nesse pedacinho aqui, da média até ali em cima, esse aqui, não sei por que que ele abre isso, aí, ó, aqui a gente tem, ó, o que a gente chama de flutuação de velocidade, V linha, tá? Flutuação. Hum, tá legal. Bom, primeira coisa, como é que eu defino a intensidade média dos turbilhões? que seria aquela característica 2, intensidade média dos turbilhões. Uma forma de você medir isso, você obter, digamos aqui, o valor médio, né, o valor médio das flutuações, do valor das flutuações. Isso aí é obtido, esse valor médio das flutuações é obtido, vou chamar aqui de VE, né, pegando a flutuação, elevando ao quadrado essa flutuação, tirando a média dela e a raiz. O RMS da flutuação, tá? Isso te dá a intensidade média dos turbilhões, tá? Que está, de certo modo, relacionada, geometricamente, digamos, a amplitude média das flutuações nesse sinal. Entenderam? Agora, eu posso também ter uma ideia da escala dos turbilhões, da escala média dos turbilhões, fazendo algo parecido, só que agora com os comprimentos aqui dessas ondas, entendeu? Certo? Isso eu posso chamar, olha, por exemplo, eu posso relacionar, digamos, esse comprimento médio dos turbilhões, LE, tá, com a velocidade média do escoamento vezes o período médio, tá? Agora isso está relacionado com o período médio dessas oscilações. Velocidade vezes tempo. Entenderam? Essas são duas características importantes da turbulência que podem ser obtidas através de anemometria de fio quente. Aquela técnica que eu apresentei para vocês na aula passada, ou através de velocimetria por imagem de partículas, PIV, isso pode ser obtido através de várias técnicas, lembrando que técnicas que capturem, as escalas, ou seja, técnicas de alta frequência, de alta sensibilidade temporal, certo? Essas são outras informações importantes. Tá? Isso talvez seja interessante de observar através de um filme, né? Então, aqui vocês têm nesse filme um anemômetro de fio quente, aqui é aquele fiozinho, né? De extremamente fino, né? Com diâmetro tão pequeno, da ordem de poucos micrômetros, né? Pode ser de ouro ou de platina, normalmente. E ele fica preso, né? Nessa espécie de forquilha, né? E é um resistor, e você relaciona, né? A velocidade, né? De resfriamento com a taxa de resfriamento. E você lê o sinal aqui no osciloscópio. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o que eu acabei de colocar para vocês, né? Agora, num desenho muito mais bem feito que esse que eu fiz, tá? Tá aí o valor da velocidade média, o valor da intensidade média da turbulência, né? Dado pelo valor RMS da flutuação de velocidade, e ali você tem o período, né? Médio que está relacionado à escala média dos turbulhões. Agora sim, você está passando, isso que eu queria mostrar, você está passando aqui um anemômetro de fio quente, transversalmente a um jato. Lembrando que um jato, se você usar tinta para analisá-lo, né? Um jato, ele tem uma característica bem interessante, ó. Isso aqui é um jato de água jogado em água também. Tá? O mesmo fluido, só que em meio, no meio estagnado. No caso, apenas um corante no jato para diferenciá-lo, né? Para você poder observar a turbulência. Então, a gente nota, né? Que o jato, ele vai se desenvolvendo, né? No meio estagnado, no líquido estagnado. A gente percebe que no início, né? Existe uma... Existem escalas menores da turbulência, porém, talvez escalas mais intensas. Na medida em que o jato vai se desenvolvendo, a turbulência, ela vai sendo difundida, né? Parece um cone, né? Ele vai se difundindo na forma de um cone, né? Essa turbulência. E aqui as escalas me parecem ser maiores, né? E com talvez menos intensidade, né? Primeiro, o anemônomo vai ser passado transversalmente, depois ele vai ser passado longitudinalmente. E olha o sinal que a gente obtém, né? Isso daí. Passando transversalmente, o que a gente observa? Quando ele está fora do jato, ele não consegue captar nada, tá vendo? Quando ele vai se... Começa a atingir a área de ocorrência do jato, o que a gente percebe? Primeiro, uma intensidade não tão grande, tá vendo? Nas bordas do... Digamos, nas bordas desse jato, né? A velocidade média começa a aumentar, né? Que seria o valor médio, né? Dado por... Basicamente por essa inclinação. Essa inclinação te dá a variação da velocidade, né? Basicamente, com o espaço. A gente percebe aqui, olha, que a amplitude do sinal vai aumentando, ou seja, a intensidade das flutuações vai aumentando na medida em que o anemômetro de fio quente se aproxima do centro, entendeu? Já quanto ao distanciamento, né? Entre picos e vales, né? Quanto ao período, né? A gente percebe que o período vai ficando, inclusive, talvez menor também, ó. Deixa eu ver aqui. A gente percebe que no centro do jato, né? Existe uma intensidade bastante grande, né? Intensidade bastante grande da flutuação, né? Uma velocidade média que é a máxima, chega um momento que é a máxima exatamente no centro. Depois que o anemômetro que a gente passa do centro, né? Isso começa a retornar. Mas o que a gente percebe, olha, primeiramente, né? Que na borda há menos intensidade e talvez escalas maiores, tá? No centro, muita intensidade de flutuação, talvez escalas menores, né? Depois isso retorna para zero quando o anemômetro se afasta, né? Então, isso é uma forma de caracterizar a turbulência. Agora, o anemômetro de fio quente vai se afastar, ó. Tá vendo? Ele se afasta agora do jato. O que vocês esperam que aconteça? Olha, na medida que ele vai se afastando, ó. Quando ele está perto, né? Da saída do jato, ó. Olha aqui, ó. Alta amplitude, ou seja, em outras palavras, alta, né? Intensidade de turbilhão, entendeu? E turbilhões bastante pequenos, né? Vocês podem ver que pela pela medição horizontal aqui do 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 período, né? A gente percebe claramente que as escalas são pequenas. então, perto do jato, pequenas escalas e alta intensidade, entendeu? Ó, longe do jato, olha o que a gente vê. Grandes escalas, olha, grandes escalas de pequena intensidade, tá vendo? Nessas grandes escalas de pequena intensidade, entendeu? Ó, olha só, inclusive, isso vai ficando cada vez mais claro até que finalmente chega um ponto que a turbulência acaba, né? Ó, com uma técnica como essa, é possível ver exatamente, olha, longitudinalmente, quando que a turbulência cessa, né? Quando que a turbulência cessa, né? Repetindo aqui o experimento, né? A gente vai ver agora claramente quando que ela acaba, inclusive, essa técnica pode ser usada justamente pra gente obter qual é o, digamos, a região de efeito, né, do escalamento turbulento, ó, chega um ponto, ó, aqui, ó, aqui é o espaço, né? Chega um ponto que o sinal simplesmente cessa. A partir dali não tem mais turbulência, entendeu? Longe o suficiente do jato. Certo? Um exemplo aqui dos escoamentos turbulentos, né? Isso aqui é interessante ver, né? A gente considera que na teoria de como o goróvio o escoamento ele é isotrópico, né, e homogêneo, notem como que tem mais turbulência perto da parede, né? Na superfície sólida do que lá em cima, né? Olha aqui, ó, olha aqui os turbulhões, tá vendo? A turbulência é produzida na parede, né? Eu acho que fica bem claro, né? Essa aqui é uma outra questão, né? Que é basicamente a representação da tensão cisalhante turbulenta, né? Dada através de uma viscosidade turbulenta, que aqui o Hunter Rose chama de Y, a gente está chamando de MiT, né? E desse perfil de velocidades, né? Que na verdade ele é médio no tempo. Assim como a tensão cisalhante também é médio no tempo. Tá? Eu acho que tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que são os fenômenos turbulentos essenciais, né? Ah, sim, isso aqui é interessante, ó. Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante, né? Isso aí é... Esse tipo de conceito se usa também em teoria cinética dos gases, né? A gente tem a flutuação de velocidade de Vy, né? Indo de uma camada de menos velocidade para uma camada de mais velocidade, então ela causa uma flutuação de velocidade negativa, entendeu? Na flutuação na camada superior, na direção perpendicular, tá? Se você vai de cima para baixo, você tem exatamente a mesma resposta. Se você tem uma velocidade, uma flutuação de velocidade negativa agora, Vy, isso causa uma flutuação de velocidade na direção X positiva. Porque você está indo de uma camada de mais velocidade com uma de menor velocidade. Tudo isso está nas minhas notas de aula, viu? Tudo isso que eu estou falando aqui está nas minhas notas de aula, tá? Certo? Então você tem aqui a tensão cisaleante turbulenta, ou melhor, por Rho não é mais isso, né? É a dissipação de energia por quilograma, a dissipação específica de energia passa a ser o negativo do produto, da média do produto das flutuações na direção X e na direção Y. Entenderam? Né? Essa é a tensão cisaleante, essa é a dissipação, né? Se você multiplicar pela densidade, se você multiplicar pela densidade, notem que essa é a definição de tensão cisaleante turbulenta. Errou, né? Errou que a densidade vezes o negativo da média dos produtos de flutuações cruzadas. Entendeu? É daí que vem esse conceito, que vem diretamente da teoria cinética dos gases. Tá? Dessa questão, dessa transferência de quantidade de movimento que ocorre, né? No caso da teoria cinética dos gases, entre moléculas, né? E no caso da turbulência entre estruturas vorticais, né? Entre vórtices, né? Ou entre turbilhões, se você preferir chamar assim. Certo? É daí que surge isso aqui, ó. É interessante, não sei se vocês vão perceber da aula passada, que esse, essa tensão cisalente, ela aparece, né? Das equações médias de Reynolds. Lembra que quando a gente aplica a decomposição de Reynolds na equação de Navier-Stokes, passa a média temporal, surge um novo tensor, que a gente chama de tensor de Reynolds, é esse cara aí. Tá relacionado a esse cara aí que apareceu aí, essa média, né? Desse produto de perturbações cruzadas, ou flutuações, né? De velocidade cruzada. Então, tem duas formas de chegar, então, como você viu nesse tensor de Reynolds. você pode chegar utilizando as equações médias de Reynolds, de forma puramente analítica, mas também dá pra chegar de forma mecanicista, entendeu? Fazendo uma analogia com a teoria cinética dos gases. Beleza, gente? Uma outra coisa importante que eu acho que tem pra analisar agora são alguns fenômenos importantes da turbulência, que estão relacionados com a modelagem da turbulência. Então, se a gente colocar aqui os fenômenos essenciais da turbulência, são três, tá? Se a gente colocar aqui os fenômenos, e os fenômenos 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 da turbulência, né? A gente pode dizer que a gente tem três fenômenos principais, né? O primeiro deles é a produção de turbulência, tá? Produção de turbulência. Como é que a gente entende a produção de turbulência, tá? Seria, basicamente, a energia turbulenta produzida por volume de fluido que está escoando. A produção de turbulência, ela acaba sendo proporcional, olha, ela acaba sendo proporcional, vamos chamar produção de pi, né? Aliás, não é igual, vou colocar aqui como proporcional, tá? Acaba sendo proporcional justamente essa tensão, né? Precisamente de turbulência e a lente né? Vezes o gradiente de velocidade, médio no tempo. Isso aqui vai ser em watt por metro cúbico. Então, notem que é a taxa, né? Digamos, a taxa de energia turbulenta produzida por unidade de volume, certo? Essa expressão diz um monte de coisa pra gente, né? Por exemplo, notem que você só vai ter realmente uma produção de turbulência significativa em regiões de altos gradientes de velocidade. Tem que ter um gradiente de velocidade pra ter produção de turbulência, né? Essa expressão tá mostrando pra gente, né? É claro que você tem que ter o efeito viscoso, dado pelo primeiro termo, que é o termo de tensão cisalante turbulenta, mas o gradiente de velocidade te mostra que a produção de turbulência ocorre principalmente nas regiões onde você tem grandes gradientes de velocidade, onde os perfis de velocidade são intensos. Onde que é isso? Ora, na camada limite, dentro da camada limite, na proximidade de superfícies sólidas, na proximidade da parede de um aerofólio, entendeu? Que é onde ΔO, ΔY é grande, é alto. Entende? Quando o escoamento é uniforme, aquele perfil retangular de velocidade uniforme, não tem turbulência, não tem produção de turbulência, entendeu, gente? Então, numa tubulação, a turbulência é produzida primeiro nas grandes escarras e perto da parede. É claro que depois essa turbulência é transportada das paredes da tubulação para o núcleo, digamos, para a linha central da tubulação. Isso porque a turbulência é altamente difusiva. Isso é difundido para toda a seção transversal da tubulação, com bastante intensidade. Certo, gente? Está claro isso? Uma outra característica importante da turbulência, uma outra característica importante, que seria a mistura, a mistura turbulenta. A mistura turbulenta, a mistura turbulenta, ela tem muita relação com transferência de massa. É muito importante para a indústria química, mas não somente. A mistura turbulenta, vou chamar de M, a mistura turbulenta, ela vai ser, então, também, opa, espera lá, vamos colocar igual mesmo, vai ser igual, nesse caso, ao negativo da viscosidade turbulenta, aqui, mi-tubulento, e aqui entra a derivada da concentração da substância em análise. Entendeu? Esse C aí de concentração. Então, o que acontece? Você tem, né, grande mistura turbulenta, obviamente, quando você tem turbulência, obviamente, mas, além disso, você tem que ter também um gradiente de concentração. Essa concentração pode ser de uma espécie química, de um soluto que se dissolve no solvente, ou pode ser, por exemplo, temperatura. Né? Esse C pode ser temperatura. Então, se você tem gradiente de temperatura, né, obviamente, aí a turbulência, ela se encarrega de, digamos, homogeneizar, né, deixar homogêneo esse espaço, né, onde ela ocorre. Isso é válido para substâncias químicas, uma mistura de uma tinta em água, entendeu? Onde ocorre turbulência. Acho que é bastante intuitiva essa expressão. Sem dúvida alguma, é uma expressão que é bastante útil, né, para processos químicos, né, mas não somente, como eu já disse, para transferência de calor também, tá? Vou abrir mais uma aqui, que seria o terceiro fenômeno da turbulência importante, que é o decaimento, né, ou a dissipação. O terceiro deles, vamos chamar de decaimento da turbulência. muita gente gosta de chamar dissipação, né, o engenheiro mecânico gosta da palavra dissipação, mas tudo bem, um decaimento, né. Bom, vamos pegar o que a gente viu aqui em um, né, a produção seria, basicamente, olha, o produto, né, a produção, né, seria o produto da tensão ciselante turbulenta pelo gradiente de velocidades no escoamento turbulento, certo? Vamos considerar a hipótese de balanço de energia fechado, de que tudo que é produzido nas grandes escalas é dissipado nas pequenas escalas, que é a teoria de Komogorov, certo? Então, a gente pode, então, dizer que a dissipação, que eu vou chamar de D, né, seguindo esse conceito, né, seria a tensão ciselante média turbulenta, certo? vezes DELU médio aqui, DELY, correto? Isso em Watt por metro cúbico, né, em energia, taxa de dissipação de energia por metro cúbico de fluido que está escoando, tá bom? Isso aqui poderia, pode ser dado pela viscosidade dinâmica turbulenta, certo? Vezes DELU médio DELY elevado ao quadrado. Tá vendo? Estão vendo, pessoal? Isso aqui também, né, assim como a produção, isso aqui também é dado em Watt, Joule por segundo, né, Watt por metro cúbico, tá? É, unidade de potência, né, de energia dissipada por metro cúbico, tá? Em outras palavras, né, a gente pode concluir que a dissipação de energia cinética turbulenta, ela tem que ser, então, proporcional à viscosidade turbulenta, que é uma característica do fluido, entendeu? vezes a velocidade, desculpa, a média, né, do produto de flutuação de velocidade, tá vendo? Isso aqui é o linha, tá? Sobre o quadrado da escala turbulenta, entendeu? Certo? Então, assim, a dissipação, ela vai ser, então, proporcional, claro, a viscosidade turbulenta vezes, né, a média, né, das flutuações, ou seja, é basicamente, o quadrado da flutuação, a média do quadrado da flutuação, ou seja, está relacionada com a intensidade, né, turbulenta, né, sobre a escala do vórtice turbulento, né? Então, é bastante interessante perceber, né, que realmente a dissipação ocorre nas pequenas escalas, segundo essa expressão. Notem que quanto menor, né, for a escala, né, quanto menor for a escala do vórtice turbulento, maior é a dissipação, energia, tá? O que está plenamente condizente com a teoria de Komogorov, né, está plenamente condizente com a cascata de energia de Komogorov, certo? Muito bem. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Bom, o que acontece, ó, se a gente vai aqui nas notas de aula, a gente vai aqui nas notas de aula, vocês vão se deparar com a teoria do comprimento de mistura de prântio, né, que utiliza todos, todos esses conceitos que eu passei para vocês até aqui, tá? Todos esses conceitos, como, por exemplo, a tensão cisalente turbulenta, né, aqui vocês veem basicamente a mesma análise que a gente observa nos livros de química, né, da teoria cinética dos gases, só que aplicada na escala do vórtice, né, do turbilhão, na escala do turbilhão, o que nos leva, né, analiticamente, né, depois de uma série de manipulações algébricas, né, nos leva basicamente, uma expressão, né, olha, uma expressão para a tensão cisalente turbulenta, tá vendo? Semelhante a essa que nós vimos anteriormente, né, porém, né, surge aqui um L ao quadrado que é uma constante que a gente não conhece, ou uma função que a gente não conhece, tá? E esse é o comprimento de mistura de prante. Eu sugiro que vocês verifiquem como é que foi feito esse procedimento aqui, que é o procedimento utilizado por prante ou para chegar nessa expressão, tá? Em outras palavras, né, se você tem o perfil de velocidades, né, você conhece a densidade do fluido, a única incógnita sua para ter a tensão cisalente turbulenta é conhecer o comprimento de mistura de prante, o que é esse L aqui, ó, certo? Esse comprimento de mistura é basicamente, ele tem relação com esse comprimento, tá? Molecular, né, tem relação com esse espaçamento molecular, só que na escala do, 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 do turbilhão. Certo? Pelo menos fisicamente tem essa relação. Então, comparando a equação desenvolvida por Prantio, né, com a hipótese de Buzinesse, a gente tem para viscosidade turbulenta, né, exatamente uma expressão parecida com essa, tá? A 13.14A, que relaciona, né, a viscosidade cinética turbulenta com o comprimento de mistura de Prantio ao quadrado, né, e um gradiente de velocidade. Isso quando é substituído, olha, na expressão, aqui, ó, isso quando é substituído depois na expressão da tensão cisaliante, peraí, já volto nisso aqui, aqui, ó. Ué, será que eu já passei? Talvez eu tenha pulado. Mas, basicamente, você tem aquela expressão que eu coloquei no, no Transparência agora há pouco, tá? É. É. Aqui são, basicamente, as leis inversais de velocidade, que eu também quero que vocês estudem isso, tá? Eu já vou mostrar aqui do que que se trata. Então, basicamente, é o seguinte, ó, é isso aqui, ó. Quando você pega essa, essa, esse cara, né, e substitui, né, essa viscosidade, né, cinemática, né, turbulenta, quando você substitui essa expressão, né, ó, na expressão de buzinesse, aqui, ó, você teria isso daqui, ó. Pra finalizar esse assunto, né, você tem, basicamente, uma expressão como essa aqui, ó. a tensão cisalhante, né, no escoamento turbulento, segundo a hipótese de buzinesse, né, passa a ser, então, né, a viscosidade molecular somada com a viscosidade turbulenta, vezes o gradiente de buzinesse, né, médio no tempo, né, d ou d y, né. Basicamente, é isso que a gente conclui, né. Em outras palavras, né, a gente teria, né, uma tensão cisalhante média, agora, turbulenta, né, seria dada pela viscosidade turbulenta vezes esse du d y, né. Como a gente viu, inclusive, na, a gente viu, inclusive, aqui nas notas de aula, né, essa viscosidade turbulenta é dada justamente, olha, pela 1314a, seria a densidade vezes o comprimento de mistura de prântio, vezes o gradiente de velocidades, tá, o módulo do gradiente de velocidades, certo? Substituindo aqui, né, você teria, substituindo aqui, você teria que a tensão, calma, a tensão, então, cisalhante turbulenta, seria, basicamente, então, a densidade vezes o comprimento de mistura de prântio, né, ó, vezes du dy ao quadrado, certo? Simplesmente, como vocês viram, eu substituí, né, a expressão de prântio, ó, para a viscosidade turbulenta, que é a densidade vezes o comprimento de mistura, né, vezes o gradiente de velocidade, isso tem relação com a, com o que a gente viu lá atrás, né, em relação com o que a gente viu lá atrás, com a questão da, da dissipação, né, de como é que a dissipação, ou o decaimento da turbulência é modelado, certo? Então, você precisa conhecer o que? Além do perfil de velocidades, obviamente, né, para você saber a tensão, cisalhante turbulenta, além do perfil de velocidades, você tem que ter uma expressão também para esse comprimento de mistura, de prontinho, tá? Certo, gente? Esse é basicamente, esse é basicamente a base do modelo zero equação de prântio, tá? Do comprimento de mistura, isso que eu passei para vocês até agora, tá? Bom, aí, tem outras coisas para serem analisadas, como, por exemplo, eu gostaria também que vocês estudassem a questão das leis universais de distribuição de velocidade, isso também é clássico, vocês encontram isso nos livros, eu já passei para vocês as referências de como é que se chega nisso, aqui tem um resumo, né, de como é que se faz isso, né, o prântio, ele fez uma série de hipóteses, né, para o perfil de velocidades do escoamento turbulento perto da parede, né, por exemplo, ele considera uma variação linear do comprimento de prântio, com a distância, né, ou seja, na região próxima à parede, que teria uma constante proporcionalidade aqui, que se, né, que acaba sendo inserida, né, na tensão, na expressão da tensão cisalente turbulenta, né, no lugar do comprimento, de mistura, daquele L ao quadrado, tá, então, por exemplo, se você quiser chegar numa tensão cisalente na parede, né, você tem basicamente essa expressão, né, se você tem uma tensão cisalente na parede, que a gente conhece como velocidade de atrito, né, e pode ser utilizada na equação, né, é uma escala de velocidade dada pela raiz quadrada da tensão cisalente na parede pela densidade, tá, e você pode chegar nesse perfil de velocidade, você tem que avaliar as constantes, tá, eu acho que não vem ao caso na aula de hoje, eu ficar repassando esse material que vocês podem estudar em casa, tá, a gente pode discutir isso na quinta-feira, sem dúvida alguma, depois que vocês estudarem um pouco, tá bom, é, é claro que, que vocês chegam naqueles perfis que todo mundo conhece, eu tenho a impressão que eles estão, ah, estão aqui mesmo, estão naquela, aquele material que eu passei para vocês da aula, né, tá, aqui, ó, isso aqui é em termos de lei de parede, né, você tem aqui a velocidade média do escoamento local sobre a velocidade de atrito pelo número de reinos da parede, que é a velocidade de atrito vezes a distância a partir da parede sobre a viscosidade cinemática, tá, que a gente chama também de reinos de parede, às vezes isso aqui aparece como U estrela e aqui Y estrela, tá, então aqui vocês têm basicamente os perfis universais, esse aqui é o perfil universal de Prantio, na região logarítmica, aqui o perfil da subcamada viscosa, né, a zona intermediária, isso é perto da parede, isso aqui se usa muito, essas equações para velocidade, se usa muito em simulação numérica, tá, em CFD, é o que o pessoal chama de leis de parede, tá, leis de parede, são basicamente quatro, né, você tem aqui a região externa, a região logarítmica, zona intermediária, terceira e a quarta subcamada viscosa, né, hoje em dia, o estado da arte hoje em dia é esse, são quatro, é, camadas, tá, quatro expressões de leis de parede, tá bom, como é que se chegou nessas equações aqui, para os perfis de velocidade, vocês têm em detalhes isso descrito, tá, aqui no capítulo 12 das notas de aula de vocês, tá bom, inclusive é interessante, né, perceber que a velocidade de atrito, olha, muita gente não conhece a velocidade de atrito, né, mas não percebe que a velocidade de atrito está relacionada à intensidade da turbulência, né, está relacionada à intensidade da turbulência, tá bom, ou seja, a velocidade de atrito, que é a raiz quadrada da tensão, se exalenta para a densidade, ela é a raiz quadrada da média do produto das perturbações, tá, tá, digamos, está relacionada, né, à intensidade da turbulência, tá bom, é, bom, acho que era isso que eu ia passar hoje, né, agora vocês precisam estudar um pouco, vocês têm que pegar esse material, estudar, né, entender de onde que saiu a, saíram as leis de parede, né, isso são, são, é, isso é algo que vocês precisam estudar, tá, tem qualquer livro de pós-graduação, traz, né, esse tipo de desenvolvimento que é clássico, tá bom, por isso tem mais alguma coisa que eu poderia destacar, que eu acho que o mais importante já passei para vocês, que é a base, né, desse desenvolvimento, né, o resto é só vocês irem seguindo, vocês vão entender, sugiro também que vocês deem uma estudada, se tiverem curiosidade, na teoria cinética dos gases, um livro onde isso se desenvolve bem é o Bird, tá, Transporte, Fenômena, eu acho que já tem em português, inclusive, a versão desse livro, o fenômeno de transporte do Bird, pássaro mesmo, o nome dele, o sobrenome Bird, tá, é um livro clássico, se usa, é, muito em engenharia química, mas também em engenharia mecânica, onde tem, é, um desenvolvimento bem interessante da teoria cinética dos gases, tá, apenas com uma curiosidade, tá bom, já que o modelo de Prantio, parte desse, dessa, dessa teoria para, para desenvolver a modelagem da turbulência, claro que, como vocês entenderam, a, o pulo do gato, né, ao invés de você ter, é, basicamente, um, uma análise na escala molecular, né, se transfere essa análise para a escala dos turbilhões, né, que seria uma escala macroscópica, né, bom, era isso que eu queria passar para vocês, é, com isso realmente a gente fecha a teoria do, do curso, né, e na quinta-feira a gente tira dúvidas, se vocês quiserem a gente pode fazer mais algum desenvolvimento, ou trabalhar algum, alguma parte da, das notas de aula que, né, que vocês têm, é, como preparação para a prova, lembrando que na terça-feira na prova vai cair isso que eu dei hoje, vai cair essa parte também, tá, sim, o desenho que eu fiz é para esse comento permanente, né, é, João Rairo, porém, note que na turbulência, a única forma da gente trabalhar, da gente levantar um perfil de velocidade, é um perfil médio no tempo, entendeu, então não é mais U de Y, é U barra de Y, ou seja, esse U, ele passa a ser uma velocidade local, sim, porém média no tempo, entendeu, aí você consegue levantar um perfil de velocidade para esse comento turbulento, entendeu, então de fato é um regime, é um regime permanente, médio no tempo, né, lembrando que todas as componentes de velocidade instantâneas, elas, eles são basicamente transientes periódicos, tá, em torno de uma média, essa que é a verdade, porém, para a gente conseguir modelar a turbulência, se trabalha com, com grandezas médias, né, não se trabalham mais com grandezas instantâneas, como a gente faz, no escoamento laminar, tá certo, João Rairo? Então é isso, tá gente, é, acho que com essa aula vocês têm a base, né, e agora vocês peguem as notas de aula, estudem, peguem alguns livros de referência, eu já passei para vocês, as tarefas da semana estão aqui, eu vou passar para vocês por e-mail mais tarde, eu tenho que parar agora, que eu tenho, daqui a pouco eu tenho que aplicar uma prova para a graduação, eu tenho que terminar de organizar as coisas, e, e aqui está o material de estudo dessa semana, a última lista, né, de vocês, eu não sei se é a tarefa 11, eu acho, uma coisa assim, se não me engano, ou 12, então está aqui, vocês lá no site, na lista 7, vocês têm que terminar ela, né, então são mais 5 exercícios, tá, para finalizar, agora com o que eu passei para vocês, dá para vocês terminarem, tá, continua a mesma bibliografia sugerida, mas podem usar outros livros de pós, Batchelor, se vocês quiserem, se quiserem trabalhar com Pantom, fiquem à vontade, Lesier, esses livros, livros como Lesier, eles tratam mais de simulação, a base para simulação de grandes escalas, são ótimos livros, mas eles vão trabalhar muito com a, com a, com distribuições espectrais, entendeu, eu não sei se para esse curso é válido, eu tenho a impressão que o livro de um engenheirão, tipo o Schlichting é bom, outro engenheiro também, o Rinsley, também é uma boa ideia para o nosso curso introdutório, mas fiquem à vontade, se quiserem usar outro livro, o Batchelor, um dos melhores livros, só que ele é matemático, né, ele era matemático, né, então, fica, fica ao gosto do freguês, isso aqui é a minha sugestão apenas, tá bom? Luiz Felipe, essa lista é para estudar para a prova, tá, então por favor, ela, o meu curso, termina na terça-feira, tá, então me entreguem a lista na terça-feira, para essa vocês vão ter sete dias somente, tá, vão ter, vão ter uns dias a menos, tá, vocês têm que me entregar essa lista antes da prova, entendeu, e aí vocês fazem a prova na terça-feira e o curso está terminado, tá bom, não é para quinta-feira não, é para terça-feira, tá, porque eu quero que essa lista seja utilizada como material de estudo para vocês, para preparação para a prova, então não tem sentido fazer a lista depois da prova, entendeu, lembrando que eu já decidi que eu vou manter 40%, 60% na avaliação, tá, 40% da nota são as listas, 60% na nota são as provas, tá, eu acho que eu estava devendo essa informação, tá, tá bom pessoal, então se não tem dúvidas, vamos estudar a turbulência agora, que é uma matéria fascinante, né, da mecânica dos fluidos, um tópico avançado, né, sem dúvida, isso aqui é apenas uma pequena introdução, muito simples, né, é, de fato, olha, eu tenho que mudar aqui, ó, a entrega da lista, ó, vai ser dia 14, ainda bem que você me chamou a atenção, viu Felipe, ó, e a, a entrega, nós estamos hoje no dia 7, né, a entrega vai ser dia 14 do 7, aqui, ó, eu esqueci de atualizar aqui, estou atualizando aqui online para vocês, tá, vai ser dia 14 do 7, o dia da entrega da última tarefa, né, então vocês têm mais duas obrigações somente nesse curso, entregar essa última tarefa, que eu acho que é a tarefa 11, e realizar a última prova, a terceira e última prova, no dia 14 também, daqui a sete dias, tá bom? Ok, gente? Muito bem, então bons estudos a todos, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, tentem entrar em contato comigo por e-mail, e na quinta-feira, obviamente, às 10 horas, a gente tem nossa reunião, que é a nossa reunião oficial para tirar dúvidas e para discutir a matéria da semana, combinado, gente? Então, bom dia, e boa semana. Obrigado. 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 Obrigado.